Olá, turminha! Tudo bem com vocês? E hoje nós vamos aprender a fazer um chapéu de dinossauro. Chapéu de dinossauro, isso mesmo! Um chapéu de dinossauro. Então, nós vamos precisar de cola, tesoura, para vocês sem ponto, assim, grampeador e folhas verdes. E, principalmente, a ajuda do papai e da mamãe. Isso mesmo! Olha só, o primeiro passo é, vocês vão dobrar a cor fazendo como se fosse uma tira, algo assim, um pedaço de papel, um retângulo bem grande. Eu dobrei e ela ficou assim, certo? Então, eu vou cortar esses dois pedaços aqui, que vai ser onde eu vou pôr aqui, na minha cabeça. Então, eu tenho que fazer a medida da cabeça certinha, combinado? Então, olha, eu fiz as marcações, eu dobrei duas vezes, fazendo uma sanfoninha, onde ficou marcado aqui. E agora eu vou cortar. Muito bem! Cortei um pedaço. E agora, vou cortar o outro. E cortei o outro pedaço. Muito bem! Eu vou usar essa última tirinha, essa aqui, para fazer a medida e cortar mais uma tira. Que nós vamos precisar usar também. Muito bem! Tchau, Lili! Mas quantas partes, afinal, nós vamos precisar desses retângulos? De três, ó! Um, dois, três. Isso mesmo! Três pedaços. Agora, eu vou cortar, né? Para fazer o formato da cabeça. Olhem só. Vou grampear aqui. Vou grampear aqui. Muito bem! Olha como ficou comprido. E eu vou medir aqui na minha cabeça. Qual o tamanho que eu preciso grampear? Para dar o tamanho certinho. Então, eu vou grampear aqui. E aqui também. E ficou assim, ó. Viu? Um círculo. Aí, eu posso pôr na minha cabeça. Certo? Essa é a primeira parte. A segunda parte, agora. Eu vou usar esse outro retângulo. Que sobrou, né? Que eu cortei três partes. Para colocar da frente para trás do meu chapéu. Pode ser colado. Pode ser grampeado. Do jeito que fica melhor para vocês. Se colar, lembre-se de esperar secar depois. Porque se você colocar na cabeça ainda molhada, vai soltar as partes. Tá bom? E aqui também. Pronto. Olha como ficou. Ficou assim. Que chique. Já está dando uma carinha diferente, né? Agora, eu vou pegar essa folha. Vou cortar mais um retângulo. Desse que nós já fizemos um pouquinho mais fininho, ó. Vou cortar. Porque vai ser o rabo do nosso dinossauro. Isso mesmo. E eu vou colar ele aqui, ó. Vou grampear ele aqui. Atrás. Para ficar bem comprido o rabinho do nosso dinossauro. Vou grampear até aqui. E aqui. Muito bem. Olha como ficou. Agora, eu preciso cortar vários triângulos na folha de sulfite. Então, eu vou dobrar assim. Vou dobrar mais uma vez. E vou dobrar ao meio. Olha quantas vezes eu dobrei esse pedaço que sobrou. Dobrei ao meio. Dobrei ao meio. E dobrei novamente. E, por último, eu vou cortar um triângulo desse pedaço. Aqui. E aqui. Olha só. Olha quantas partes formou. Que legal, hein? E isso vai ser aquelas escaminhas do dinossauro aqui em cima. Então, vai unir as pontas. Agora, vocês unem as pontas. Pode passar cola. Opa. Passa cola. Isso. Cola aqui essa parte. Esse pedaço. Um no outro. Isso. Aí, aqui, vocês vão juntar assim. Tem que ficar assim. Vocês conseguem ver? Ficou como se fosse um barquinho. Um quadradinho aqui embaixo. E nós vamos colar aqui. Bem no meio. Olha como ficou. Essa foi a primeira. Nós vamos fazer isso até o final do nosso dinossauro. Combinado? Então, vamos lá. Vamos fazer com a segunda parte. Vou colar uma ponta na outra. Isso. Aí, vou dobrar aqui para o triângulo poder parar de pé. Olha. Se eu colocar na minha mão, ele fica de pé. Isso. E vou colar novamente ali no nosso chapéu. Olha. Já temos dois. Que legal. Vou fazer mais uma vez a mesma coisa. Vou colar o triângulo. Colei aqui. Vou dobrar para cima esse pedaço. E vou colar no nosso dinossauro. Muito bem. Vou fazer mais uma vez ainda. Ainda tem mais um pedaço. Vou colar o triângulo. Vou dobrar esse pedaço para cima. E vou colar no nosso dinossauro. E vou colar no nosso dinossauro. Olhem só. Vocês podem fazer isso até o final. Combinado? E fica super divertido. Olha. Olha que legal que ficou. Meu chapéu de dinossauro. Façam em casa e mandem fotos para a gente ver como ficou de vocês. Combinado? Um grande beijo. Até a próxima. Tchau. Tchau. Obrigado.